e é isso aí gente estamos na feira aqui vamos mostrar para vocês aí como é que está a feira aqui de barra do garças né vamos dar uma olhada na feira da barra do garças vamos dar uma olhadinha aqui ó aqui é o tempero da barraca do fi aí ó essa barraca do fi tudo quando é tipo tempero ele tem o proprietário é uma olhada aqui as crianças aqui tem um pranto para vender também dá uma olhada como é que está a feira aqui de barra do garças aí vamos ver como é que está o movimento da feira de barra do garças rosa do deserto farinha feira de barra do garças branca e pira aqui ó verdura tomate é esse é o alho feira da barra e o tempinho está para chuva o tempinho está para chuva e aí o alface o alface o alface e esses dias está muito maior está bem maior o alface 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 a pecadoria o milho ré Gente, tem tudo aqui, ó. Esse é o movimento da feira. Meias. Toda moeda. Ela é vendida, filho. Aí. Essa é só da moeda. Tá certo. Cinto. Opa. Cinto. A verdura. Xirica. Manga. Banana. Tá legal, gente. E o tempinho, é... Tá bom que tá fresquinho. Abacaxi, ó. Temperos. Vendo como é que é o movimento da feira da Barra do Gaças. Já que é uma forma bonita, ó. Bonita, hein. Vamos. Aqui tem de tudo na feira. Opa, tudo bem, não. O que você acha, amor? Ó, ovo. Ovo. A água é gelada. Amanhã, sabadão, eu tô em fio lá na Aragaças. Tchau. O que é isso? mostrando um pouquinho aqui da feira aqui da barra e amanhã tem feira lá no aragafes é assim por dia que vai, daqui para trás olha as crianças brincando é isso ai estamos parando por aqui mostrando um pouquinho da feira na barra de graças ok ok